Agora tem mais uma cena inusitada. Um homem foi flagrado completamente... É sério isso aqui que vão colocar no jornal? Mas pode? O cara pelado no posto? Eita, põe aí já que vocês querem ver a mangueira do posto de combustível, o cara abastecendo. Desculpa, gente. Corta meu café, tem alguma coisa no meu café hoje. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o homem. Ele tá com a mangueira, eu não falei que ele não tá com a mangueira na mão, caramba. É, ele tava jogando água em alguém ali, ó. Pegou uma mangueira de uma das bombas do estabelecimento, tava jogando combustível. Espalhou o líquido no chão, ó. As pessoas em volta ficaram perplexas com a cena. Olha lá, o cara tá com a mangueira na mão, eu falei, mangueira de combustível. Jogando gasolina, vocês achando que eu tô falando maldade aqui, ó. Na sequência, olha lá, o cara espalhando gasolina pelo chão, ó. Olha lá. Que cara louco, meu. Completamente desnorteado, ó. Peladão mesmo. Olha lá, joga gasolina. Olha o risco de botar fogo em alguma coisa. Na sequência, ele foge correndo, mas logo é detido pela polícia militar em uma das ruas... Em uma rua das imediações. Cadê a música, ô Fabiana? A música do Peladão. Segundo as autoridades, o rapaz estava em surto psicótico, ó.